Bom, Floripa é um dos destinos mais lindos do Brasil, a gente adora aquele lugar, é uma ilha incrível, só que ela tem um pouco a fama de ser cara, é o destino dos pessoal que tem grana, que vai para a ostentação, e sim, boa parte disso é verdade, mas Floripa, a ilha inteira, ela é bem dividida, então tem a parte da ostentação, tem uma parte muito mais econômica e muito mais natureza, com uma natureza incrível, praias um pouco mais vazias, restaurantes mais locais, então dá para curtir muito sim Floripa de uma forma bem mais barata. A primeira dica, a gente acha que é a mais importante de todas, é a que vai fazer você economizar mais dinheiro e dizer se a sua viagem vai ser mais cara ou mais barata, é a temporada, o mês que você vai viajar para Floripa, é uma cidade que varia muito, porque no verão, verão, que é dezembro, janeiro e fevereiro, comecinho, a cidade fica lotada, todo mundo vai para as praias, fica abarrotado de gente, e como em todo lugar, o preço sobe muito, porque os hotéis ficam lotados, todos os serviços ficam caríssimos, então é uma coisa quase o dobro do preço, tá? É bem mais caro. Então, se o seu intuito é economizar muito, tenta ir nos outros meses, quanto mais para o frio, mais barato, mas é lógico, se você for junho, julho e agosto, gente, o frio do sul é muito forte, eu sou de São Paulo, eu já acho o frio de São Paulo um pouco forte, o do sul, então é muito forte, você até consegue curtir os restaurantes, os shoppings, mas para curtir a praia é bem complicado. Então, minha dica é, tenta ir nos meses anteriores de dezembro, talvez outubro e novembro ainda está um clima um pouquinho, está esquentando, você consegue ir para a praia, passear, sabe, dar uma volta, curtir lá o calçadão, não está mais aquele frio muito forte e é bem mais barato, ou também março e comecinho de abril, são meses muito bons, você vai ver que dá uma diferença muito grande, gente, no final das contas. E aí o primeiro gasto que você já tem que fazer ou a reserva ou já gastar ou comprar é a passagem aérea para ir até Floripa. Se você mora próximo de Santa Catarina, lá do sul, dá para ir de carro, tá, gente? De São Paulo, por exemplo, dá 11 horas, é uma viagem um pouquinho puxada, mas tem muita gente que faz, às vezes você para em uma cidade, para em Curitiba e vai descendo, e isso barateia muito, porque você poupa também um pouco a passagem aérea. Mas não é tanto, tá, gente? Como a gasolina está muito cara no Brasil, tem hospedagens, para vocês terem uma noção, uma passagem aqui de São Paulo para Floripa, você acha por R$350, R$400, se você está um pouco mais para o Norte, Nordeste, você vai gastar um pouquinho mais, mas você compara esse valor e de volta, tá, gente, esse valor. Então, dependendo de quantas pessoas você viaja no carro, a conta, às vezes você pode pagar mais caro indo de carro do que a passagem aérea. Mas Floripa é um lugar que você precisa do carro para se locomover. Quem vai de avião, que a maior parte dos turistas que vão para Floripa, eles vão de avião, eles alugam o carro no aeroporto e usam durante a cidade, porque não é caro, é barato, mas se você vai com o carro, aí você tem que fazer a conta, porque você não paga a passagem aérea e não vai gastar com aluguel de carro. Então, normalmente, tende a ficar um pouco mais barato, sim, mas não é muito, tá, gente? Então, se você não quer fazer essa distância tão grande do sua cidade para Floripa, não se preocupa, porque indo de avião, de verdade, não muda praticamente nada. O valor é mais ou menos elas por elas. E para economizar com a passagem, não tem muito segredo, gente, é pesquisar bastante. Tem um site que a gente usa, eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica em mostrar mais para ver todos os links. Tem um site que a gente usa que ele pesquisa em todas as companhias aéreas. Então, joga a data da sua viagem, joga uma semana para frente, uma para trás, que às vezes você pode conseguir uma passagem muito... A gente já chegou a achar a passagem por R$250,00 de São Paulo para lá. Então, é bem baratinho, dá uma pesquisada, tenta viajar nos dias da semana e não aos finais de semana, que são um pouquinho mais caros. Então, dessa forma, você já consegue economizar um pouco aí na passagem. Ah, e, gente, rapidinho, qualquer dúvida que vocês tiverem da viagem, do que fazer lá, como chegar, enfim, qualquer dúvida mesmo, pode mandar que a gente ajuda de verdade. A gente até prefere mandar lá nas redes sociais, me adiciona lá no arroba PaiLorenzi, manda um direct que eu ajudo mesmo. E não deixa de seguir a gente lá, que a gente está sempre viajando pelo mundo, mostrando as dicas de viagem de uma forma bem bacana e a rotina com as nossas pequenas, que são um barato. E agora também a gente está com o canal novo, gente, o Família Lorenzi, aqui no YouTube. A gente está morando em Orlando, a gente se mudou para cá já faz uns meses e a gente está mostrando toda a nossa vida aqui, os parques da Disney, as comidas, compras, outlets, as pequenas, que são a atração do canal, não tem jeito. Segue a gente lá, acompanhe os vídeos que vocês vão gostar. Agora vamos falar da hospedagem. Floripa é uma ilha bem grande e bem dividida. Lá para o norte estão as praias mais turísticas. Tem a Praia dos Ingleses, que é uma praia muito bonita, na minha opinião é o lugar mais gostoso e com o melhor custo-benefício de se hospedar. É linda para quem quer praia, é uma ótima opção. Tem Jurerê ali do lado, lá em cima também, que é muito mais caro. Já é aquela coisa mais ostentação, de luxo, mansões, hotéis bem luxuosos. E tem também uma parte, gente, que tem o centro de Floripa, bem no meio da ilha. E do lado tem a Lagoa da Conceição. É uma região muito bonita. Ela não tem uma praia própria, mas ela é uma lagoa, é muito bonito lá. E tem muito hotel barato, tem muito hostel. Se você não se importa, se você está indo sozinho ou pode ficar num quarto compartilhado, tem hostel às vezes que você acha de R$50, R$60 a diária. Tem hotéis bem baratos, que dá quase isso também, e hotéis bons. Então, nessa região, tende a ter hotéis um pouco mais baratos. Então, pesquisa bem na Lagoa da Conceição, mas não deixa de pesquisar lá nas praias, principalmente na Praia dos Ingleses, porque a gente já conseguiu preços muito bons lá também. Quase igual na Lagoa da Conceição. E é muito mais gostoso você ficar lá, porque tem uma estrutura turística maior. É um pouquinho mais caro pra comer e alimentação. Mas se você quer economizar o máximo, aí fica lá na Lagoa da Conceição, porque os restaurantes são mais baratos, é tudo um pouquinho mais barato. E você está mais perto de tudo também. Você vai economizar um pouquinho aí com deslocamento, de ir pra um lugar, pro outro. Aqui embaixo, gente, eu vou deixar também o hotel que a gente ficou na Praia dos Ingleses, que foi muito bom, o custo dele era muito bom. Então, dá uma olhadinha aí na época que você vai viajar. Eu vou deixar também o link da pousada que a gente ficou na Lagoa da Conceição, que ela era muito barata e a gente gostou demais dela. Foi muito boa mesmo. Então, dá uma olhadinha, pesquisa aí e vai vendo qual tem o melhor preço. E a dica de ouro pra economizar com hospedagem, isso eu falo pra quase todos os destinos, tá, gente? Inclusive Florianópolis. É antecedência. Quanto antes você fizer a reserva do seu hotel, mais barato você paga. Às vezes, uma, duas semanas que você espera e rola um pouco, os quartos vão se esgotando, os que sobram automaticamente o sistema do hotel já joga o preço lá pra cima, os melhores hotéis vão acabando e você vai ficando com opções mais caras e não tão boas. Então, garante logo. Uma dica, aqui esse site que eu deixei os hotéis, tem um mapinha que eu montei personalizado também, dentro de um site que tem as melhores regiões pra você se hospedar e buscar o hotel. Dá uma olhadinha no mapa aqui embaixo. Ele é dentro de um buscador que é o que a gente usa, porque ele é o maior do mundo, com certeza vocês conhecem. E além dele ser o mais confiável, ter os menores preços, ele é muito bom pra fazer as buscas. Você consegue buscar por hostel, pousada, casa, apartamento, pesquisar tudo. E com certeza você vai achar uma opção mais barata. E você consegue fazer o cancelamento gratuito. Ele tem uma negociação por seu maior, muito boa com os hotéis, de cancelamento gratuito. Então, isso ajuda muito na estratégia da antecedência. Entrou, viu um hotel bacana com preço bom? Reserva. Se depois você precisar mudar, alterar, você cancela, não tem burocracia nenhuma, custo algum. Mas faz a reserva antes que você vai ver que você já começa economizando um bom dinheiro na viagem. Agora, falando do transporte, pra você se locomover lá. Dá pra usar ônibus? Dá. Todo lugar dá. Mas a experiência que a gente teve, que todo mundo quase relata pra gente, é... Não é muito fácil andar de ônibus em Floripa. O sistema não é tão interligado. Ele não é tão completo. É diferente de algumas cidades que você consegue se locomover com metrô, com trem, com ônibus. Em Floripa é um pouco mais complicado. Então, por isso que a gente recomenda muito o aluguel de carro. E no final das contas, gente, sai mais barato. As pessoas não acreditam, mas entra você mesmo, faz as pesquisas. Eu vou deixar aqui embaixo um site, criar um comparador de aluguel de carros. Você abre e você coloca lá a data da sua viagem, aeroporto de Florianópolis. Ele vai fazer uma pesquisa em toda... Porque existem mais de 8, 10 locadoras lá. Vai fazer uma pesquisa em todas essas locadoras e achar os menores preços disparado. É o lugar mais barato de todos. Faz com antecedência também. Não deixa para alugar lá na hora, que é o dobro do preço quando você alugando o destino. Faz antes pela internet. Usa, pesquisa com esse comparador, você vai ver que o preço é bem barato. Para vocês terem uma noção, 5 dias de viagem, a gente acabou pagando... O carro econômico era R$ 400,00. Então, você está em duas pessoas, dá R$ 200,00 para cada, para ficar 5 dias com o carro. Uma SUV mais top dava R$ 800,00, R$ 400,00 por pessoa. É um valor, gente, muito bom. Por quê? Você já economiza do táxi que você vai ter que pegar do aeroporto até o seu hotel. Do aeroporto até a Lagoa da Conceição vai dar uns R$ 30,00, R$ 35,00. Então, são R$ 70,00. R$ 35,00, R$ 35,00. Para você ir lá para cima, para as praias, se você pegou um hotel lá, do aeroporto é R$ 70,00. Então, já são R$ 150,00 só para você ir e depois voltar. Para você comparar isso com R$ 400,00 e ter um carro para você rodar por lá, em todas as praias e cortar o custo depois de Uber, de táxi. Realmente, alugar o carro, por incrível que pareça, é uma forma de você economizar no transporte. Faz as contas que você vai ver. Ah, e a quantidade de pessoas ajuda também, tá, gente? Se você está em grupo de 4 ou de 8 pessoas, você economiza muito por quê? Vocês dividem todos os gastos do carro, gasolina, se tiver algum estacionamento, que a maioria dos lugares você não paga, mas se tiver estacionamento, algum custo e o aluguel do carro, vocês dividem por 4 pessoas. E em grupos grandes, às vezes tem apartamentos bem legais. No próprio site aqui que eu vou deixar dos hotéis, ele tem a opção de casas, de apartamentos para você alugar. Então, dá uma olhadinha que, às vezes, rateando mais gente, quanto mais gente você vai, você vai conseguindo deixar a viagem mais barata e diluindo o custo por todo mundo. E agora a dica da alimentação. Se você ficar em bairros mais baratos, que é o Centro de Floripa, Lagoa da Conceição, tem opções mais baratas. Você foge um pouquinho da área turística, você acha restaurantes mais locais, consegue fazer refeições mais baratas. E tem mercadinho, você pode comprar, levar para o seu hotel, porque as coisas no hotel são sempre mais caras. Então, essa é uma dica. Chegou, primeiro dia, já procura um mercadinho, um supermercado lá perto. Já compra tudo o que você for consumir, inclusive água, por exemplo, porque água, essas coisas no hotel são caras. E você já deixa tudo certinho, separado lá. Isso também ajuda a economizar bastante. E tentar economizar na praia. Já leva salgadinho, um suco, uma bebida, o que for. Porque na praia as coisas tendem a ser um pouco caras em Floripa. Então, são formas aí de você economizar no seu dia a dia. E nas baladas e festas, que são muito conhecidas em Floripa, é muito difícil você economizar. Porque lá não tem jeito, gente. O lugar é para isso. Então, são lugares sofisticados, caros. Você até acha algumas baladas alternativas bem legais. Na Lagoa da Conceição tem bastante opção. Mas, mesmo assim, não adianta, gente. Balada, Beach Club, você acaba gastando uma graninha. Por mais barata que seja, é uma coisa que dá uma encarecida. Então, se você quer economizar muito, tenta cortar um pouco essas saídas à noite. Ou se você precisa dessas saídas à noite, que às vezes vale a pena, né? Aí você já vai com a consciência que você vai gastar um pouquinho por lá. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.